Desde dezembro que a Freguesia de Bertiandos, no Conselho de Ponte de Lima, tem uma loja social, um espaço que pretende servir não só as pessoas mais carenciadas desta freguesia, mas de todo o Conselho e Conselhos Vizinhos. O principal objetivo desta valência é suprimir as necessidades básicas dos indivíduos, famílias e ou famílias carenciadas, a título gratuito, através de um banco de bens novos ou usados, doados por particulares e ou empresas que sejam do nosso Conselho ou não. Aqui podem ser encontrados os mais diversos artigos. A loja social tem três madrinhas que ajudam também a fazer a ponte entre este espaço e a sociedade. A nossa loja social tem duas vertentes completamente diferentes. A primeira vertente é aquela em que nós vamos ajudar as famílias carenciadas que comprovadamente apresentem dificuldades socioeconómicas. Temos uma equipe que vai avaliar, temos uma assistente social, que é a Sara Esteves de Sousa e temos um elemento da junta que pertence sempre nessa avaliação e depois temos duas madrinhas que também fazem parte para conjuntos chegarmos a um consenso e conseguir de uma maneira mais célebre suprimir a necessidade desse indivíduo ou dessa família. E depois a outra vertente é aquela em que nós temos a possibilidade de troca. Qualquer pessoa da comunidade em geral que tenha um bem em casa que já não é usado, que está talvez no fundo da mala ou que está arrumado no fundo do corredor, pode trazer e trocar por outro bem que tenha aqui na loja social. A loja social funciona no horário de atendimento da junta de freguesia e ainda às sextas-feiras das 15h às 16h. A loja social funciona no horário de atendimento da junta de freguesia. A loja social funciona no horário de atendimento da junta de freguesia. A loja social funciona no horário de atendimento da junta de freguesia.